Sr. Desmaiados! Ah, pois é! Sr. Desmaiados, como é que estamos? Estamos aqui com o Sr. Pedro da AKC, aqui em Valongo. Como vocês podem ver, vocês veem ali o polo amarrado. Vamos tentar afinar isto. Exatamente. Porque aí está um calor do caraças. Já são quase sete da tarde. Já passou das sete. Já passou das sete da tarde para tentarmos arranjar uma temperatura para dar aqui uns tocos. Pedro, o que é que vais fazer aqui? Para já vamos afinar com pouca pressão. Vamos começar com baixa pressão e depois vamos aumentando gradualmente. Mas, neste caso, não é? Estivemos a medir a taxa de compressão do motor e não está muito famosa. Por isso, vamos ter muito cuidado com isso porque pode acontecer alguma coisa de mal, não é? Prontos. Está viste? Que ela já me está a dizer aqui para eu juntar uns troques. É, com bem, com bem. Para fazer o resto que falta ao motor. Exato. E basicamente é isso. Dar aqui só uns tocoszitos. Vou focar aqui o Pedro, ele que também é bonito. Exato. E basicamente é isso. Como é que vais fazer isto? Isto é, vais fazer os chipszitos? Como é... É, é através da centralina em tempo real. Ah, então vais fazer mesmo em tempo real? É, em tempo real. Novidade. Eu pensei que era aquelas coisaszitas como antigamente trocar chips e essas como... Não, não, não. Vamos só dar umas graminhas a ver como é que ele está. Não suporta. E vamos começar com pouca pressão, com um bar e depois começa-se a aumentar gradualmente. E vamos até ver. Com calma, não é? Com calma. Prontos. Vamos lá seguir aqui o teste. Antes que se deite. Espero que não se deite no vídeo. Olha, se deitar vai ser só likes. E? Vamos lá. Vamos lá. Isto foi só o teste inicial. Um barzito deu esta cabalagem fixe, embora, como eu vos digo, o motor está um bocadinho cansado. Não tem a compressão que devia ter originalmente. Olha, para vocês virem, para terem cuidado com os pitbulls. E pontos basicamente é isso. Agora deixar nas mãos do Pedro. E ele agora com o tempo afina isto, porque estar aqui eu sempre a chatear e o homem a trabalhar é um bocadinho de careta. Certo, mal. Qualquer coisa, no link da descrição, vai estar os contatos do Pedro, dá cá para ser. Trabalho a nível de eletrónica é top. Vão ser recebidos aqui por chefe da segurança. Portanto, tragam a carteira cheia para pagar um bobo a eletrónica. Certo, mal. Um abraço, fiquem bem e vamos ver novidades em breve do Polo.